Rogério Bruno de Souza, 31 anos, e Lindomar César Faria, de 42, foram presos à noite desta quarta-feira, depois que a polícia militar monitorou a casa do segundo, alvo constante de denúncias de tráfico de entorpecentes, inclusive, através do 181, o Disque Denúncia Unificado. Depois de fazer o monitoramento do imóvel, foi feita a abordagem de Rogério, que saía da residência na rua Silvestre Moreira 2505, no bairro Santa Terezinha. E com ele, foi encontrada a quantia de R$ 175,00 em dinheiro. Em contato com o proprietário da casa, Lindomar autorizou a entrada dos policiais militares, e disse que deixava Rogério ficar em um dos quartos da residência, em troca de pedras de craque para seu consumo. Durante buscas no interior desse cômodo, os policiais encontraram quatro pedras menores de craque e outras duas grandes. Ainda foi feito contato com os avós de Rogério, em uma residência vizinha, onde os militares tiveram acesso ao imóvel e localizaram outras 50 pedras de tamanho comercial, além da mesma droga moída. Os dois foram entregues à Delegacia de Polícia Civil de Plantão, em patrocínio. Repórter Renato Oliveira, Difusora da Ligado, tem informado.